O comércio já está no clima de Natal, preparado com uma certa antecedência para o mês que anuncia a época mais colorida e brilhosa do ano. Nesse cenário, não pode faltar, é claro, o anfitrião. O encontro foi marcado para um sábado à tarde, em frente ao Monumento Maria Fumaça. Enquanto as pessoas esperam, a trupe do bom velhinho dá o tom do tão aguardado momento. Hoje é empolgação total e nós estamos aqui a Ambrociarte Entretenimento para acompanhar o Papai Noel e fazer a alegria de todo mundo que nos acompanha hoje. Afinal, o Natal está quase aí, o Papai Noel está chegando e para a gente é alegria, é isso mesmo. E lá vem ele, atendendo a pedidos de selfies no maior estilo para encarar o Natal no país tropical. Vim curtir o Mato Grosso do Sul esse ano novamente. Com certeza, trazer alegria para a criançada. A gente sonha e quer que eles sonhem juntos, né? É um momento bem gostoso quando chega o Natal e aí é o primeiro Natal dela que ela entende mesmo. Então eu quis trazer ela para ela começar a ir vivendo essa magia. O encontro que está só no começo. No lugar do trenó, Papai Noel vai conduzir os convidados em um carro conversível. E logo atrás vai esse ônibus aqui com a trupe, adultos e crianças que vão percorrer o centro da cidade até o destino final, no shopping, onde o Papai Noel vai encontrar a Mamãe Noel. E lá vai a turma. O trajeto é embalado pela trupe Ambrosia. No ponto final, no Bosque dos Ipês, um encontro ainda maior com os fãs do Papai Noel. Hora de dar atenção, tirar fotos e junto com a Mamãe Noel, dar as boas-vindas a essa época de festividade e religiosidade. Música